Sobremesa bomba de prestígio, com certeza essa sobremesa vai bombar aí na sua casa. Pra nossa receita eu vou começar adicionando 200 gramas de coco, tá? Esse aqui é em flocos. Vou ajeitar aqui, gente, ó, já dá uma espalhadinha. Agora eu vou adicionar duas latas de leite condensado, tá bom? Vou adicionar a primeira. Minha latinha, ela tem 395 gramas. Pessoal, vou misturar tudo muito bem, o leite condensado com o coco. Dessa forma aqui, ó, ela vai ficar bem cremosa. Essa receita é uma receita muito saborosa, gente. Pessoal, já terminei de adicionar as duas latas de leite condensado, ficou dessa forma aqui, ó. Agora a gente vai misturar tudo muito bem, dessa forma, ó, que legal. Fica bem cremosa, tá vendo? Essa receita é uma receita muito saborosa, gente. A gente pode fazer que dá muito certo, não tem erro, tá bom? Bora pra próxima etapa. Pessoal, aqui eu tenho 160 gramas de chocolate meio amargo, tá? A gente vai utilizar ele pra fazer a nossa ganache. Vou adicionar um creme de leite, essa caixinha tem 200 gramas. E agora eu vou levar para o micro-ondas por 30 segundos. Vou mexer e misturar mais 30 segundos. Bora lá. Pessoal, ó, nossa ganache ficou pronta. Olha que delícia. Agora a gente vai colocar na nossa sobremesa. Bora lá. Vou adicionar a ganache. Olha que maravilha, gente. Fala sério. Essa é uma verdadeira bomba de prestígio. A gente vai espalhar toda a nossa ganache agora, pessoal. Dessa forma aqui, ó. Todos os cantinhos. Pessoal, terminei a gente colocar toda a ganache. Agora a gente vai levar para a geladeira por 3 horinhas, tá bom? Bora lá. Pessoal, sobremesa pronta. A gente vai tirar um pedaço agora e provar. Olha que cremosidade disso, gente. Bomba de prestígio que dá muito certo. Olha isso, gente. Fala sério. Pode fazer que não dá pouco, não dá muito certo. Bora pegar um pedaço aqui, gente. Olha isso. Cremocidade. Cremocidade. E aí 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 E aí